Queridos amiguinhos, mais um lindo vlog da família brasileira, onde vamos relembrar o passado, né? Uma coisa que não acontece muito aqui no nosso canal, falar dos anos 70 e 80. Isso aqui, cara, foi uma febre na época. Eu nasci em 76, não peguei essa fase, eu peguei a segunda fase, onde o Manuel de Couto do Mirim era um compêndio de 20 volumes, dos anos 80 isso, e meu avô comprou pra mim, colecionou e tal. Eu morei em muitas cidades, me mudei muito, não tenho mais. Tenho alguns exemplares, já todo destruído e tal, e me causa muita tristeza lembrar disso, porque eu fiquei tão feliz na época que eu completei, cara, porque vinha, tinha toda uma parada, vinha, você completava os 20 volumes, se eu não me engano, eu era muito garoto, mas você completava os 20 volumes e vinha uma espécie de estante, cara, de plástico, sacou? Que você montava e tal, porque ele era, aqui ele vinha um desenho que junto fazia um desenho maior, né? Dos escoteiros e tal. Então ficava bonito, assim, na prateleira e tudo. E vinha também uma espécie, um negócio de nylon e um dispositivo de plástico, assim, onde você amarrava, que era muito comum nos desenhos do Karl Barks, os escoteiros mirins e o próprio Donald também, quando eu ia pra escola, ele ia com esses livros amarrados, né? Pendurado aqui nas costas. Não era mochila. Eu acho que é um tipo de um... é um jeito de amarrar livro, sei lá, dos anos 30, sei lá. E vinha esse lance, e vinha, acho que se eu não me engano, um relógio, uma coisa assim. Não tenho mais absolutamente nada disso, infelizmente. E aí eu vi isso aqui pra vender, cara, eu já tinha visto um outro, acho que era azul a capa, que não era bem o manual de escoteiro mirim. Ele era uma edição com as histórias clássicas do Karl Barks, né? Sobre os escoteiros mirins, que ele que criou os escoteiros mirins. Eu, cara, eu sempre quis ser escoteiro quando eu era criança, por causa deles. Meu pai, que não tava nem aí pra paçoca, nunca... nunca correu atrás, né? Então, isso aqui é uma reprodução de 1971. Como eu falei, eu não tava nem vivo nessa época. Mas aí eu abri, cara, eu ia abrir aqui com vocês, mas eu não aguentei, cara. Primeiro porque eu queria ver o que tinha, se era diferente, 71, da minha época, dos anos 80, e porque eu queria dar uma cheirada também. O cheiro não tá muito bom não, cara, tá um negócio meio estranho. Mas eu gosto muito do cheiro de livro novo. Olha aqui, facsímile do original, 1971. Hoje deve até vender isso aqui no Mercado Livre da Vida, deve ser uma nota, né? Olha aqui, ele tentando fazer fogo e tal. Na época não tinha o Bushcraft ainda, né? Nem o YouTube. A gente aprendia as coisas com o manual do escoteiro mirim. Pô, isso era demais, cara. E é exatamente, é isso que eu ia falar agora. Ele é exatamente igual. Olha aqui, aqui ele fala, essa é uma reprodução fiel do manual do escoteiro mirim, né? Publicado pela primeira vez no Brasil em 71. Todo o conteúdo desse livro é apresentado conforme o original editado. O que faz dele um produto de valor histórico. Aí ele fala, por ser tratado em facsímile, não foi promovido nenhuma atualização. Mesmo na minha época, isso aqui é de 71, os que eu comprei eram dos anos 80. Ele era exatamente igual. Isso aqui, os desenhos, eu lembro claramente porque eu li e reli inúmeras vezes, cara. Olha como era bonito. Sacou? É que o, como era 20 volumes, ele tinha outras coisas, saca? Tinha, uma das coisas recorrentes em cada volume era sobre futebol e tal. Eu não me interessava, não me interessa até hoje. E tinha outras coisas, cara. Tinha negócio de brasão, tinha... Aqui, ó. Vamos falar da heráldica. Porra, isso aqui é uma máquina do tempo, cara. Aqui, não é vendo negócio de futebol? Tinha, sempre teve esse negócio de futebol. Aprender a nadar, sacou? Sem praia. Já nasci sabendo nadar, porque eu era pernambucano, né? Eu era pernambucano. Quem veio, pensa que até que eu fui... Bulei de escoteiro. Escoteiro disciplinado e tal. Porque os escoteiros mirins lá, os escoteiros mirins... Não é escoteiro, eu acho que não é bem... Quando o Carl Barthes fez, ele não fez uma reprodução fiel do que era o grupo dos escoteiros, né? Ele fez uma coisa meio que parecida no mundo Disney. E hoje, eu acho engraçado... Um dia desse, eu vi na escola isso. Tinha um negócio meio de escoteiro. Eu não tinha o nome de escoteiro, mas era um negócio meio ligado com religião, com a... Antes tinha uma espécie de reza, uma coisa assim. E tinha também, os caras usavam uma roupinha e tal. Os meninos, as meninas. Tinha aquelas brincadeiras de... Do tipo dos escoteiros, mas... Também ligado com aspectos religiosos. Então, meio que difundiu bastante isso, né, cara? O que é legal também. Não fica uma coisa só da... De uma determinada corrente de pensamento e tal. Olha que bacana. Ah, tinha... É isso que eu queria lembrar aqui. Nessas edições que eu tinha. Além desse negócio. Porque sempre tinha um pouquinho sobre futebol. Mas tinha um pouquinho sobre detetives e espiões. Era tipo uma sessão do... Do manual dos escoteiros. E eu achava demais. Porque aquilo que eu falei, né, cara? Eu já contei várias vezes aqui. Que eu sempre quis ser... Que eu sempre quis ser detetive particular. E eu achava o máximo aquilo. As histórias de Matarari. Outros grandes detetives aí. Espiões. Olha só. Vamos... Só ver isso aqui que eu não entendi muito bem. Ah, ele aqui também. Ele fala aqui, ó. Muitos ensinamentos baseados no escotismo. Provavelmente dito. Ou seja, grande obra de educação da juventude. Que era do probado em pau. E que teve no Brasil entre seus grandes divulgadores. O comandante Benjamin Sodré. Velho Lobo. A ambos a nossa homenagem, né? Ele faz aí uma... Uma pequena introdução. Que era uma coisa muito legal nos quadrinhos do... Pato Donald com os sobrinhos dele. E que eles começaram, acho que no cinema. Acho que nos desenhos do... Pra cinema. E eles eram garotos bem... Pra usar um termo pernambucano. Pra provar que eu não deixei de ser pernambucano. Eles eram bem trelosos. Bem arteiros, né? E eu acho que foi uma forma também, nos quadrinhos do Calvartos, dar um rumo pras crianças. Porque aí os meninos ficaram até mais... Nas historinhas eles ficaram mais responsáveis que o próprio Pato Donald, né? Isso foi um divisor de armas. Libertou um pouco o Pato Donald da coisa de ser o... Tio meio pai, né? Das crianças e deixou os meninos como... Uma espécie de... De tutor, né? De mentor do Pato Donald. O Pato Donald é aquele porra louca que... Todo mundo gosta, né? E eles tinham um manual. Cada um deles tinha um manual. Porque o manual cabia tudo ali. Tipo, desde... A parte de... A geografia de... Como é que é? Como é que eram os lugares onde ele ia? Era... Agora eu não vou lembrar, cara. Eu tô... Já tá meio tarde da noite. Mas tinha de geografia, história, física e economia. Tinha tudo no manual que eu terminei. E na minha cabeça de criança aquilo era o máximo, né? Fala, porra, tem um... É tipo, era o computador. Era o Google da garotada, sacou? Era um negócio onde você ia lá e pá! Pegava tudo. Sabia tudo. E o Google faz isso com a gente, né? Você sai falando como se conhecesse do assunto Como se tivesse muita propriedade pra falar do assunto. Era assim com o manual deles. Porque eu vivia com eles o tempo todo. Mesmo quando eles não estavam fardados, né? Como os... Como os escoteiros mirins. E outra coisa que eu sempre quis ter é esse chapéu também do... Do Daniel Bon, né? Sempre achei maneiro, cara. É isso aí, cara. Não tem muito o que falar. Vou chover no molhado. Porque... É um produto... Muito garotado. Talvez... O pai, né? Pessoal dos pais aí da minha idade. Talvez... Tenha sobrado um ou outro aí pra... Por exemplo, eu levei no trabalho. Por isso que eu também que eu abri... Uma das meninas lá queria... Queria ver... Eu acho que ia comprar pro... Pro filho... Pro filho do marido, sei lá. Porque o garoto gosta de escotismo. Quer ser escoteiro. E ela queria... Ela queria comprar pra ele. Ela falou... Ah, mas eu comprei o outro. Era... Era... História. Eu falei... Não, mas esse é o manual. Mas ela é bem mais jovem do que eu. Ela não... Eu teimou e tal. Eu tive que abrir pra mostrar. Então eu queria ver. Tava curioso. Muito bacana, cara. Eu... Totalmente recomendado. É meio caro. R$39,90. É meio caro. É aquilo que eu vou ser sincero, cara. Eu não tô com condições pra comprar. Se eu tivesse... Se fosse os 20 volumes, eu acho que eu passava, cara. Com dor no coração, mas eu passava. E como é uma só... Aparentemente não tem... Não tem nem aqui na lombada os desenhinhos, né? Os desenhos que formando fazem um desenho grande. E eu... Eu falei... Ah, vou fazer esse sacrifício. Vou comprar porque... Vai ficar aqui, né, cara? Fica aqui na minha coleção. Abraços, amiguinhos. E aí... E aí...